Dava pra ver de longe as chamas e a fumaça preta. Ó o fogo aí, ó o fogo aí, ó. Era por volta das 11 da manhã quando o fogo começou. Logo elas ficaram muito fortes e começaram a chegar próximas das casas. Ó o fogo, onde é que vai? É um caminhão que estava carregado com combustíveis, gasolina e álcool. Ele tá parado aqui na rua Vila Lobos, Jardim Canedo 1. Eu contei aqui quatro caminhões do corpo de bombeiro. Trinta bombeiros foram selecionados aqui para fazer o controle das chamas. Inclusive, pelas imagens que a gente recebeu, que pessoas aqui próximas registraram, as chamas ficaram muito fortes, muita fumaça. Os vizinhos aqui com medo de que o fogo se alastrasse pelas casas. Mas, por agora, a coisa tá começando a ser controlada. A ocorrência, logo que entrou pra nós, foi atendida com um caminhão tanque e um caminhão de água, e uma unidade de resgate, porque nós tínhamos uma questão de seis vítimas no local. Essas vítimas estavam presas em virtude das chamas. As chamas estavam bastante altas. Nós podemos ver pelo porte de energia lá, ele derreteu o porte de energia. As casas começaram a incendiar em virtude das chamas. Então, as pessoas não conseguiram sair das suas residências. O pessoal do bombeiro que chegou aqui no local fez um jato neblinado com água e espuma, diminuindo essa chama e reduzindo o calor, pra retirar seis pessoas de dentro das suas residências. Eu consigo observar ali, por exemplo, o jato e espuma, aquele bombeiro tá aplicando... O que que é isso? Aquilo ali é um líquido gerador de espuma. Ele diminui o poder de ação da gasolina e do álcool. Ele neutraliza. Ele neutraliza ele. E aí, do outro lado, os outros bombeiros colocando água. Do outro lado, os caminhões fazendo abastecimento com água. Aqui, a área ainda não é totalmente segura, né, Coronel? Não. Nós estamos fazendo exatamente isso. Encharcando o combustível com o líquido gerador de espuma. Porque se você encharca o líquido gerador de espuma com o combustível, ele perde o efeito dele de explosão e queima. Até agora, quantos litros de água? Nós gastamos aqui aproximadamente, mais ou menos, 60 mil litros de água e 80 litros de líquido gerador de espuma. Olha só. Ali, eles fazendo o controle. O que que provavelmente ocasionou esse incêndio? Possivelmente, é um vazamento ali no tanque. Houve um vazamento no tanque, ou por rachadura, ou por abertura, provocando esse incêndio ali nesse caminhão. Com relação à parada desse caminhão aqui, ele não pode estar nesse local. Tem os locais adequados para estacionar caminhões de transporte, produto perigoso, né, e combustíveis. Eles têm que estar em áreas restritas. Aqui, na verdade, ele começou um incêndio em outro local, que nós vamos avaliar, num galpão. E ele veio com esse caminhão até aqui para evitar o incêndio nesse galpão. Onde seria o galpão? O galpão seria depois, ele posterior às casas ali tem um galpão. Ele estava naquele galpão lá, o incêndio iniciou lá, ele fez a retirada de lá.